Depois de encontrar um livro capaz de tirar a vida das pessoas, o jovem Light Yagami começa a exterminar criminosos por todo o planeta. Mas as coisas mudam quando ele começa a ser investigado por Ellie, o detetive mais famoso do mundo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Head e hoje nós recapitularemos a história de Death Note, o primeiro nome, e Death Note, o último nome, ambos de 2006. Então preparem-se e é hora do recap! Depois de quase ser atacado por alguns lunáticos num bar de Tóquio, um jovem chamado Light Yagami encontra um caderno de capa escura, com o título de Death Note, e decide levá-lo pra casa. Ao chegar na sua residência e abrir o caderno, o rapaz encontra logo nas primeiras páginas um conjunto de regras, com a primeira delas sendo o humano cujo nome for escrito nesse caderno, morrerá. Conforme lê as regras, Light acha que tudo aquilo deve ser algum tipo de demência aleatória, porém como é filho de um detetive, e sempre teve o sonho de livrar o mundo das pessoas más, ele decide escrever o nome de um criminoso que viu no noticiário, um homem que foi condenado por tirar a vida de uma estudante. Após escrever o nome do criminoso no Death Note, Light vai se deitar sem muita expectativa de que aquilo dê certo, e até mesmo se achando meio bobo, mas ao ler o jornal da manhã seguinte, ele se depara com a notícia de que o criminoso foi encontrado sem vida no meio da madrugada, vítima de um ataque cardíaco. Mesmo sendo muito estranho, Light suspeita de que foi uma simples coincidência, e vai pra sua faculdade, porém na volta o jovem encontra aqueles mesmos homens que quase o esfaquearam no bar, e sabendo que agora eles não perderão a oportunidade, Light decide fazer o teste final, e escreve o nome de um deles no caderno, causando mais um ataque cardíaco de forma inexplicável, dessa vez bem diante dos seus olhos. Mas por que ataque cardíaco? Acontece que uma das regras do Death Note diz que se o portador do caderno não especificar o motivo para o óbito, a vítima sofrerá um infarto. Agora tendo a total certeza de que o Death Note realmente funciona, Light começa a andar em choque pra casa, enquanto pensa nas possibilidades que isso trará. Mas no meio do caminho ele tem um encontro assustador com Ryuki, o Shinigami que é o dono do caderno. Quatro meses depois de achar aquela arma mortal, Light está fazendo uma verdadeira limpa no mundo, ficando conhecido na internet como Kira, mas como era de se esperar, não demorou muito até que toda a polícia mundial suspeitasse que realmente havia alguém por trás dessas centenas de ataques cardíacos, e começassem a caçá-lo, inclusive o seu próprio pai, o chefe da força-tarefa japonesa, Soichiro Yagami. Depois de diversos meses tentando resolver o problema com seus homens, o comissário decide contactar Ellie, o detetive mais famoso do mundo, responsável por resolver diversos casos que pareciam impossíveis. Com a ajuda do seu fiel escudeiro, Atari, Ellie se comunica com os policiais através do seu computador e mostra pra eles os gráficos dos crimes cometidos por Kira, indicando esses casos de ataque cardíaco que não foram algo natural, e que muito provavelmente foram realizados por uma única pessoa. Depois da reunião com o comissário, Ellie faz uma transmissão mundial para falar diretamente com Kira, o provocando até o ponto em que Light perde sua paciência e escreve o nome dele no seu Death Note, causando um ataque cardíaco no detetive ao vivo, na frente de milhões de telespectadores, porém tudo não passou de uma armadilha. Assim que o suposto detetive perde sua vida, o verdadeiro Ellie surge sem mostrar seu rosto e começa a falar com uma voz modificada, revelando que aquele que sofreu o ataque cardíaco era na verdade Lindy Ellie Taylor, um criminoso condenado a pena de morte que estava apenas se passando por ele. Como forma de provar seu ponto, Ellie pede pra que Kira tire sua vida, porém ao continuar vivo, o detetive presume que o vilão só pode tirar a vida das pessoas que ele conhece o nome completo e o rosto. Logo após confirmar sua primeira suspeita, Ellie revela que aquela transmissão, na verdade, foi restrita apenas à cidade de Tóquio, sendo assim, agora ele sabe onde procurar por Kira. Depois de tantos avanços em um único dia, Ellie pede para que os policiais montem uma grade com os horários das mortes, e com isso ele consegue perceber um padrão. Os crimes sempre acontecem no horário dos intervalos entre as aulas e nos finais de semana, ou seja, Kira muito provavelmente é um estudante universitário. Preocupado com todas as descobertas que Ellie fez em tão pouco tempo, Light pede para o seu pai para participar da equipe de investigação, com a intenção de manipular as coisas e tentar se inocentar. Porém o detetive Yagami nega, dizendo que apesar de ser extremamente inteligente, esse caso é perigoso demais para um universitário participar. Depois de ser rejeitado por seu pai, Light consegue entrar na base de dados da polícia, e ao descobrir que os policiais já sabem que o Kira é um universitário, ele decide eliminar 24 criminosos num dia, um pra cada hora, na intenção de mostrar para os policiais que ele pode manipular as suas eliminações como bem entender. Porém essa não foi uma decisão muito inteligente, pois agora Ellie sabe que seu alvo tem acesso aos arquivos da polícia, ou seja, Kira é alguém próximo de alguém dos oficiais que estão participando da investigação, deixando o número de suspeitos cada vez menor. Com essa nova informação, Ellie pede para que alguns agentes do FBI sigam os parentes de todos da equipe, inclusive o próprio Light. Porém o rapaz rapidamente percebe que alguém está atrás dele, e começa a pensar numa forma de descobrir seu nome, e assim conseguir eliminá-lo. Sabendo disso, Ryuki conta para Light que com os olhos de um Shinigami, ele conseguirá ver o nome e a expectativa de vida de outras pessoas, que não possuem um Death Note. Porém como o custo é de metade da sua expectativa de vida, Light rejeita a oferta, e decide tentar descobrir o nome do agente por conta própria. Ao releer as regras, Light vê o parágrafo que fala sobre a causa da morte, e decide fazer alguns testes com prisioneiros, para descobrir o quanto consegue manipular as pessoas. Descobrindo assim que é possível até mesmo obrigar os seus alvos a escreverem coisas e tomarem atitudes burras, como tentar fugir de uma prisão. Com essa nova descoberta, e sabendo que a pessoa que tocar o Death Note consegue enxergar o Shinigami, Light decide colocar seu plano em prática. Ao amanhecer, o rapaz decide ir de ônibus para a faculdade, junto com sua namorada Shiori. E assim que eles entram no veículo, o agente que está o seguindo também entra para se sentar atrás deles. E então ele é confrontado por Light, querendo saber por que estão sendo seguidos, mas o agente finge não saber de nada. Assim que o ônibus para no próximo ponto, um bandido entra no veículo, e rende o motorista, dando início a um assalto. Ao ver o homem, Light escreve num pedaço de papel, que assim que o criminoso se aproximar, ele tentará imobilizá-lo e mostra para o agente. Como isso pode ser perigoso, o agente se aproxima e mostra sua carteira de identidade, se apresentando como Ray Pemba, um agente especial do FBI. Ele então diz que usará seu treinamento para protegê-los, porém Light acaba derrubando o pedaço de papel por acidente, e o criminoso acaba vendo a mensagem. O bandido então coloca a arma na cabeça do rapaz e pergunta o que ele fará agora, porém assim que termina de falar, ele vê Ryuki parado, e se assusta com a sua aparência diabólica. Desesperado, o homem começa a disparar contra o Shinigami, mas ao perceber que seus disparos não causam nenhum ferimento nele, o criminoso ordena que o motorista pare o ônibus e começa a correr para fora, porém é atropelado quando está atravessando a rua. Acontece que tudo isso foi parte do plano de Light, ao escrever o nome do bandido no Death Note, ele manipulou a causa da morte, para que o criminoso sequestrasse aquele ônibus. O rapaz então entrou no veículo um ponto antes para que Ray Pemba o seguisse e se aproveitou da situação para descobrir o nome do agente. Por fim, aquele papel onde ele escreveu a mensagem era na verdade um pedaço do Death Note, que ele derrubou no chão de propósito, para que assim que o criminoso tocasse num pedaço do caderno, pudesse ver o Shinigami. No final de tudo, bastou que ele escrevesse no Death Note que o bandido sairia correndo do ônibus e seria atropelado logo na sequência e assim aconteceu, simplesmente genial. Agora Light já sabe o nome e o rosto do seu perseguidor e já pode escrevê-lo no Death Note, porém ele sabe que se fizer isso estaria praticamente gritando para o Ellie que ele é o Kira. Como está sendo seguido, ele presume que outros agentes estão seguindo os parentes dos outros oficiais e que se quiser acabar com Ray, ele terá que eliminar todos os agentes de uma vez só. Para isso, Light começa a seguir Pemba até que o encontra no metrô e coloca seu plano em prática. Ele deixa um envelope em cima do banco e quando o agente o abre, encontra um rádio e algumas folhas de papel. Assim que Ray Pemba coloca o comunicador, Light que está no vagão ao lado provoca um ataque cardíaco num criminoso que está no metrô para provar que ele realmente é o Kira. Dando prosseguimento ao seu plano, Light pergunta para Ray quantos agentes do FBI estão na missão e obriga o homem a escrever o nome dos seus 11 colegas, além do líder da equipe em algumas folhas que estão no envelope. Após escrever os nomes e guardar a embalagem, o agente especial vê Ryuk do lado de fora do metrô. É galera, você já sabe o que isso significa. Aquelas folhas onde ele escreveu os nomes eram as páginas do Death Note. Acontece que mesmo que você não seja o dono do caderno, caso alguém escreva o nome de uma pessoa nas folhas, o Death Note funcionará normalmente. Sem saber que acabou de tirar a vida de seus colegas, Ray obedece as ordens de Kira e sai do metrô na próxima estação. Porém acaba perdendo sua vida poucos segundos depois, vítima de um ataque cardíaco bem na frente da sua noiva, que estava o seguindo. Depois dessas mortes, dezenas de policiais membros da equipe de Soichiro desistiram da investigação, temendo por suas vidas. Agora com a equipe reduzida, Ellie decide ficar mais íntimo do grupo e finalmente revela sua aparência para os outros detetives. Além de pedir que eles lhe chamem pelo pseudônimo de Ryuzaki como medida de segurança. Continuando sua investigação mesmo depois dessa derrota, Ellie está assistindo as fitas da câmera de segurança da estação, quando nota que Ray aponta para dentro do vagão nos seus momentos finais. Com isso ele tem a total certeza de que Kira é uma das pessoas que estavam sendo investigadas por Ray, ou seja, alguém da família do comissário ou do detetive Yagami. Ao mesmo tempo, Naomi, a noiva de Ray, que também é uma detetive, começa uma investigação sobre a morte do seu marido por conta própria e decide ir até a empresa de ônibus sequestrado para descobrir o que aconteceu naquele dia, conseguindo assim descobrir que Ray estava seguindo Light. Com essa informação, Naomi vai até o estudante dizendo ser a noiva de Ray Pember e começou a acusá-lo de ser o Kira, acertando em cheio toda a estratégia que ele traçou até agora, mas o rapaz finge que não sabe de nada. Na sua residência, Light decide bolar uma estratégia para caso fique impossibilitado de escrever e começa a programar as mortes para irem acontecendo nos próximos dias, porém essa ideia acaba sendo útil de outra forma. Sabendo que o Kira muito provavelmente é um dos membros da família Yagami, Ellie instala câmeras de segurança pela casa inteira, principalmente no quarto de Ellie, que atualmente é o principal suspeito. Assim que chega em casa, Light rapidamente nota que entraram no seu quarto e começa a suspeitar que colocaram câmeras de segurança pelo cômodo, ou seja, agora ele tem que ser mais cuidadoso do que nunca. Com o passar dos dias, as mortes que Light escreveu com antecedência começam a acontecer, porém Ellie ainda não está convencido da inocência do rapaz e diz que só poderá desconsiderá-lo como suspeito depois que um criminoso recente for eliminado. Conforme os dias vão avançando, Light sabe que está subindo cada vez mais no ranking de suspeitos e que precisa tomar uma atitude logo. Após o jantar, no sétimo dia, Light pega um pacote de salgadinhos para comer no seu quarto, para passar a noite estudando, e enquanto ele está no cômodo fazendo suas tarefas, uma reportagem de última hora começa a passar na televisão. Um homem suspeito de raptar uma garota foi preso após encontrarem o corpo da vítima na sua casa. Ao ver o noticiário, Ellie e o detetive Yagami começam a passar pelas câmeras, observando a família do Light, porém nenhum deles está assistindo a reportagem, e não tomam nenhuma atitude suspeita. De repente, a notícia é interrompida por um repórter, que anuncia que o criminoso que acabou de ser preso sofreu um ataque cardíaco no meio do interrogatório, e com isso, Ellie é obrigado a retirar as câmeras, pois Light se provou inocente. Mas então, o que aconteceu, galera? Depois de pegar o pacote de salgadinhos, Light conseguiu de alguma forma colocar uma pequena TV e um pedaço do Death Note dentro da embalagem. Sendo assim, quando a notícia do crime foi ao ar, ele usou sua mão esquerda para escrever o nome do criminoso, sem que as câmeras pudessem vê-lo. Após mais uma derrota, Ellie recebe uma ligação de Naomi, dizendo que provará que Light é o Kira, arriscando sua própria vida, e pede para o detetive observar as câmeras de segurança da galeria de artes. Poucos minutos depois do pedido, Naomi captura Shiori, e a obriga a ligar para o Light para convidá-lo para um encontro. Ao chegar no lugar marcado, Light encontra Shiori sendo feita de refém, e é confrontado por Naomi, que tenta convencê-lo a confessar que é o Kira, porém o rapaz nega incessantemente. Como última tentativa de fazê-lo revelar sua verdadeira identidade, Naomi revela seu nome verdadeiro, e diz para o Kira eliminá-la se quiser salvar a Shiori. Nesse momento, a polícia começa a se aproximar do local, e aproveitando que Naomi se distraiu com o som da sirene, Shiori se solta e começa a correr na direção de Light, tentando evitar a fuga de sua refém, Naomi realiza alguns disparos contra Shiori, que perde a vida nos braços de Light. Se sentindo culpado por eliminar uma pessoa inocente, Naomi imediatamente se arrepende e tira sua própria vida com um disparo na cabeça. É pessoal, mais uma pessoa falhou em tentar capturar o Kira, acontece que quando Naomi foi confrontar Light pela primeira vez, ela acabou revelando ser a noiva de Ray. Com essa informação, Light começou a investigar, e ao ir conversar com um padre que realizaria o casamento, conseguiu descobrir o verdadeiro nome de Naomi. Com essa informação, ele usou o Death Note para obrigá-la a atrair o Kira até a galeria, e ligar para o Ellie para pedir que ele observasse a câmera de segurança. Por fim, bastou que Light escrevesse que quando o refém tentasse fugir, Naomi acertaria alguns disparos nela, e tiraria sua própria vida, arrependida pelo seu crime. Já no caso de Shiori, Light também roteirizou sua morte no Death Note, ele escreveu que a jovem seria sequestrada e levada até a galeria para esperar seu namorado. Por fim, bastou que o rapaz escrevesse que ela seria baleada pelas costas quando tentasse fugir para os braços do namorado. É galera, tudo isso foi um plano de Light para Naomi eliminar Shiori na sua frente, e assim ele conseguir usar esse fato como um argumento para se juntar à investigação e capturar o Kira. Com seu plano concluído, Light se reúne com seu pai e pede para ser colocado na equipe de busca, porém o próprio Ellie surge das sombras, e o convida a usar sua inteligência para ajudar na investigação. Do outro lado de Tóquio, uma famosa apresentadora chamada Mizamani encerra a gravação do seu programa e se prepara para ir para casa. No meio do caminho, começa a ser perseguida por um maníaco, que é totalmente obcecado por ela, e quer que ambos vão para o além juntos. Porém, quando finalmente consegue encurralá-la, o lunático subitamente começa a sofrer um ataque cardíaco, caindo no chão, já sem vida, ao lado do Death Note. Partiremos agora para os acontecimentos de Death Note, o último nome. Depois do sujeito que estava perseguindo Misa perder a vida bem na sua frente, a garota toca no caderno e passa a ver o Shinigami Rem, dono desse Death Note. Mas o que raios acabou de acontecer exatamente? Depois que toda a família de Misa foi eliminada por um psicopata, Gelosun Shinigami sentiu pena da garota, e decidiu ser seu guardião, acompanhando todos os passos dela até hoje. Ao perceber que o maníaco estava prestes a tirar a vida de Misa, Gelos decidiu salvá-la, escrevendo o nome do homem no seu Death Note. Com isso, Gelos quebrou a principal regra dos Shinigami, que é a de sempre tirar vidas e nunca a salvar, fazendo assim seu corpo virar pó e passando todo o seu tempo de vida restante para Misa. Antes de perder seus poderes, Gelos pediu para Rem cuidar de Misa, e assim o Shinigami decidiu lhe entregar o seu Death Note. Bem, depois do funeral de Shiori, o Atari leva Light para a base de investigação, onde ele e Ellie começam uma partida de xadrez, enquanto o detetive lê as estratégias que Kira seguiu até o momento, com uma precisão impressionante, mas acaba recebendo um checkmate no final da partida. É galera, será o presságio de uma possível derrota do Ellie? Vamos ver. Na sede da emissora Sakura TV, uma repórter começa seu programa dizendo que uma pessoa que está se auto-intitulando como Segundo Kira, enviou algumas fitas para a emissora, exigindo que eles exibam um dos vídeos ao vivo. Na gravação, o Segundo Kira, que na verdade é a Misa, utiliza um modificador de voz para anunciar que um apresentador de outra emissora morrerá ao vivo em poucos segundos, e é exatamente o que acontece. Sabendo que a emissora está transmitindo tudo isso por audiência, o comissário ordena que eles encerrem a transmissão imediatamente, e um dos investigadores da equipe de Ellie começa a dirigir para lá, onde encontra um grupo de pessoas protestando a favor do Kira. Ao tentar dispersar o protesto que está sendo transmitido ao vivo pela emissora, o detetive repentinamente começa a passar mal e sofre um ataque cardíaco. Percebendo a movimentação estranha, os seguranças da emissora se aproximam tentando ajudar, mas assim que aparecem na frente das câmeras, são eliminados junto com o detetive. Observando toda a situação, Ellie presume que esse novo Kira consegue matar apenas vendo o rosto das pessoas, e pede para que os policiais saiam de perto das câmeras. Antes de finalizar o vídeo, Misa manda uma mensagem direta para o Kira original, dizendo que, como ele deve ter percebido, ela possui os olhos do Shinigami, e usará seus poderes para ajudá-lo na criação do novo mundo. Assim que o segundo Kira termina seu discurso, o detetive Yagami chega fazendo cosplay de Power Ranger com um capacete de moto, e acerta sua minivan cheio nos aparelhos da emissora, além de quebrar as câmeras e partir os fios de transmissão com alguns disparos. Depois de acabar com a exibição sensacionalista, o detetive vai até o prédio da emissora, para pegar todas as fitas e dados de visitas junto com o Light, mas quando está indo embora, passam por Misa, que estranha ao não conseguir ver o tempo restante de vida do Kira com seus olhos de Shinigami. Esses poderosos olhos conseguem ver o nome de todos, mas não conseguem ver o tempo de vida restante de outros portadores dos cadernos. Sabendo que o nome verdadeiro do Kira é Light, Misa realiza uma breve pesquisa na internet, e após conseguir o endereço da casa dele, decide fazer uma visita. Depois de mostrar Ram em seu caderno para Light, Misa se oferece para conseguir a identidade do L, usando seus olhos de Shinigami, e como forma de conquistar a confiança do rapaz, ela lhe entrega o seu Death Note. Na manhã seguinte, Light está em uma de suas aulas, quando repentinamente é visitado por L. Enquanto os dois estão conversando pelo campus, Misa surge de surpresa para falar com Light, que mal pode controlar sua felicidade, sabendo que ela está vendo o verdadeiro nome do L com seus olhos de Shinigami. Mas tudo vira um verdadeiro caos, quando os outros estudantes notam a presença de alguém famoso por ali, e imediatamente começam a se aglomerar em volta dela. Depois de toda a confusão, Misa vai embora, e Light instantaneamente liga para ela, para perguntar o nome do L. Porém, no meio daquela aglomeração, a moça deixou seu celular cair, e quem encontrou foi o próprio L. Enquanto Light volta para pegar o dispositivo, um dos outros detetives liga para o L, para comunicar que prenderam a Misa, por suspeitar de ser o segundo Kira. É galera, parece que a sorte do Light acabou. Depois de 5 dias sendo mantido em cativeiro para ser interrogada, Misa decide abrir mão do seu Death Note, perdendo assim todas as suas memórias em relação ao caderno e ao Kira, para não acabar cedendo e entregando seu amado. Quando Ren conta isso para o Light, ele então bola um plano e enterra seu próprio Death Note, combinando com Ryuki um código para quando ele quiser deixar de ser o dono do caderno. Por último, Light pede para Ren entregar o Death Note de Misa para alguém da Sakura TV, que seja pró-Kira, e mesmo sem entender direito o plano do rapaz, o Shinigami aceita. Com sua estratégia encaminhada, Light vai para a base de investigação e pede para ser mantido em confinamento, dizendo que acredita ter uma segunda personalidade que possa ser o Kira. Na emissora, depois de 3 dias procurando Ren, finalmente encontra uma boa sucessora para o Kira, uma repórter chamada Kiyomi Takada. Ele então deixa o seu Death Note cair e assim que a mulher toca nele, o Shinigami aparece para ela e lhe pede para continuar seguindo o caminho do Kira. No 12º dia desde que Misa foi capturada, mesmo sem saber o que está acontecendo do lado de fora, Light utiliza seu código para abrir mão do seu Death Note e assim perde a memória de tudo sobre o caderno, se lembrando apenas do seu recente namoro com Misa. Seguindo as ordens de Light, Ren faz Kiyomi retomar as mortes exatamente 13 dias depois que ele começou o seu confinamento. Porém, ela utiliza os seus poderes para fazer notícia, cobrindo as mortes das pessoas e assim conseguindo chamar a atenção dos seus superiores, que passam a considerar promovê-la. Certo dia, a apresentadora atual com inveja tenta humilhar Kiyomi antes de ir para casa, porém a garota decide se vingar e utiliza o caderno para fazê-la ser atropelada por um caminhão, deixando assim o cargo de apresentadora disponível para ela assumir. Conforme os dias vão passando e o número de mortos pelo Kira volta a crescer, Ellie precisa libertar Misa e Light, pois como foram monitorados 24 horas por dia, claramente não foram eles que cometeram esses crimes. Mas como ainda não tem certeza sobre a inocência deles, Ellie mantém os dois na base, Light ajudando na investigação e Misa em um quarto só para ela. Finalmente livre, Light começa a comparar os ataques antigos e recentes, e mesmo que Kiyomi esteja tentando imitar o padrão do Kira original, é possível notar algumas diferenças, como a cobertura dos casos e o gênero das pessoas envolvidas. Ao analisar os dados, Light consegue perceber que todas as vítimas do Kira atual são pessoas que estão em casos noticiados pela TV, sendo que antes o Kira não se prendia à relevância do criminoso, antes de eliminá-lo. Outra coisa que Light também percebeu, é que os alvos do novo Kira, em sua grande maioria, são pessoas que cometeram crimes contra mulheres, ou seja, o novo portador do Death Note muito provavelmente é uma mulher. Por último, analisando os dados, Light percebe que uma grande quantidade das eliminações aconteceram próximo ou até dentro da Sakura TV. Com essas informações, todos os detetives imediatamente começam a desconfiar de Kiyomi, que foi recém-promovida, e colocam câmeras de seguranças no apartamento dela. Enquanto analisam os hábitos da mulher, eles rapidamente conseguem flagrar ela escrevendo no Death Note, e notam que todos que têm o nome escrito, acabam perdendo suas vidas, e indo parar no noticiário nos próximos dias. Pra prendê-la, o grupo de investigadores conseguem arrumar um jeito dela descobrir sobre as câmeras escondidas, e forjam uma transmissão falsa, onde será revelada a identidade do novo Kira. Tentando evitar que isso aconteça, Kiyomi aceita o acordo pelos olhos de Shinigami, e corre para a emissora pra poder ver o nome de quem irá entregá-la. Mas, como tudo não passou de uma armadilha, assim que chega no lugar, ela é detida pelos detetives. Depois de prendê-la, um a um os investigadores tocam no Death Note e passam a poder ver o Shinigami. Porém, quando é a vez de Light, além de conseguir enxergar Rain, ele consegue recuperar todas as suas memórias. Esse foi o seu plano o tempo todo. Acontece que depois de abrir mão do Death Note e perder suas memórias, é possível recuperá-las enquanto tocar no caderno de outra pessoa. Com o Death Note em mãos, Light consegue recuperar suas lembranças, e pra continuar com elas, aproveita que os detetives estão distraídos com Ram, e escreve o nome de Kiyomi num pedaço do Death Note, que estava escondido no seu relógio, eliminando assim a atual dona do caderno e ganhando a posse sobre ele. Com o Death Note em mãos, os detetives começam a investigá-lo, até que chegam na última regra. Caso não escreva nenhum nome dentro de um período de 13 dias, o dono do Death Note morrerá. Fazendo o detetive Yagami dizer que isso prova a inocência de Misa e Light, já que ele ficou confinado por 18 dias, e ela por 23. Mas acontece que essa última regra é falsa. Foi o próprio Light que impediu pra Ram escrevê-la no momento em que estava enterrando seu Death Note. Com sua falsa inocência provada, Ellie deixa Light se despedir de Misa, que irá pra sua casa. Porém, ele aproveita a oportunidade pra sussurrar no ouvido da garota, onde ele enterrou seu Death Note, pedindo pra que ela vá até lá e cave no lugar marcado. Ao chegar no local, Misa encontra o antigo caderno do Light, e recupera todas as suas memórias assim que o toca, conseguindo a posse de um novo Death Note. Na maleta onde o caderno estava guardado, Misa encontra uma carta de Light, que a relembra do encontro na faculdade, e diz que aquele era o Ellie. Com isso, ele pede pra que ela escreva o nome dele no seu caderno, porém, como via milhares de nomes todos os dias com seus olhos de Shinigami, e ficou mais de três semanas presa, Misa não consegue se lembrar. Alguns dias depois que Kiyomi foi eliminada, os crimes do Kira voltam a acontecer. Achando estranho que o tempo bata justamente com o dia em que Misa foi solta, Ellie decide testar a regra dos 13 dias, e pensa em solicitar dois condenados pra isso. Mas o detetive Yagami se recusa, e diz que ele mesmo fará o experimento. Indo para os Estados Unidos, e escrevendo o nome de um condenado, para esperar os 13 dias se passarem. Assim que o detetive parte em sua viagem, Ellie pede para o Atari trazer Misa de volta, acreditando que ela é o segundo Kira. Mas sabendo que se descobrissem sobre o crime da moça, ela seria eliminada, Ram utiliza o Death Note dos Shinigamis para tirar a vida de o Atari e Ellie, fazendo seu corpo virar pó, assim como o de Gelos. Ao mesmo tempo, Ellie começa a sofrer um ataque cardíaco, e perde sua vida aos pés de Light, que confessa ser o Kira, o deus do novo mundo. Com seu principal rival eliminado, Light pega com Misa um caderno falso, que ele acredita ser o seu antigo Death Note, e escreve o nome de seu próprio pai, o influenciando a voltar e entregar o caderno pra ele, e enfim, acabar com sua vida. Quando volta de sua viagem com a maleta, e reencontra seu filho, o detetive Yagami mostra que não está com o caderno, e revela que assistiu tudo pelas câmeras, anunciando a prisão do seu próprio filho. Nesse momento, Ellie, que incrivelmente ainda está vivo, surge no segundo andar, e começa a explicar o que aconteceu. No dia em que Misa foi solta, as mortes começaram a acontecer, fazendo Ellie ter a total certeza de que ela era o segundo Kira. No segundo dia, o Atari entrou na casa dela, e pegou o Death Note verdadeiro, o substituindo por um falso. Sabendo que a qualquer momento o primeiro Kira poderia tentar eliminá-lo, e sabendo que uma morte escrita no Death Note não pode ser alterada ou adiantada, Ellie escreve seu próprio nome no caderno, marcando seu fim para daqui a 23 dias, o limite máximo permitido. Depois disso, Ellie mostrou seu nome no Death Note para o detetive Yagami, que se convenceu a ajudá-lo no seu plano, ficando em um local secreto, e assistindo a câmera de segurança da base de investigação, junto com sua equipe. No dia em que Misa foi recapturada, Ren escreveu o nome do Ellie de Watari no Death Note, Porém, como o fim do detetive mais famoso do mundo já estava marcado, acabou não tendo nenhum efeito. Ao perceber que o Atari perdeu sua vida, Ellie já imaginou o que estava acontecendo, e passou a fingir ter um ataque cardíaco, esperando pacientemente Light confessar ser o Kira. Nesse momento, Light começa a pegar o pedaço do Death Note no seu relógio, porém um dos investigadores, chamado Matsuda, percebe e acerta um tiro certeiro no objeto, fazendo o pedaço de papel cair no chão. Percebendo que ele ainda está intacto, Light tenta correr até o papel para escrever o nome dos agentes, porém Matsuda acerta um disparo bem na sua perna. Como última alternativa, Light chama o Ryuki, e tenta manipulá-lo para escrever o nome de todos eles no seu Death Note, porém o único nome que o Shinigami escreve é o próprio Light, que começa a morrer nos braços de seu pai. Após derrotar Kira, Ellie destrói os dois Death Notes, e decide passar os seus últimos dias sozinho na base, jogando xadrez, até que sofre um ataque cardíaco, e perde sua vida tranquilamente com seu caso resolvido. E assim encerra-se a carreira de Ellie, o melhor detetive do mundo. Mas e vocês acham que conseguiriam resolver esse caso? O que fariam se encontrasse um Death Note? Ficariam do lado de Kira ou Ellie? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho